E aí pessoal beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile, né? Eita, Propagandes, né? Então vou mostrar as atualizações e aí vocês podem ver aqui, tá pegando fogo bicho, tomei um ataque na minha base, aí tá pegando fogo aqui, mas eu tô tranquilo porque as minhas tropas estão sempre aqui guardadas junto com herói, então a única coisa que eu perdi foi recurso, mas ouro assim eu tinha gasto, acho que eu tinha gasto um dia antes, né? Então ó, ah o cara levou só 263, tá bom então não é muita coisa, isso em um farm de uma hora eu consigo juntar essa grana, né? E hoje assim tá rolando um negócio, que é o evento KVK, que é Kingdom versus Kingdom, né? Então pessoas de outro reino eles invadem aqui o nosso pra atacar e a gente também teoricamente faria o mesmo, né? Então acho que é reino 855 contra 853, então ó, vocês vão ver aqui a minha base pegando fogo, então eu podia ter colocado escudo, mas eu nem fiz isso, porque acho que também não vale a pena, né? Inclusive acho que eu vou ter que colocar escudo na minha base principal, né? Então eu já vou, já vou fazer isso, mas tomei um ataque aqui ó, ó, tá pegando fogo e você pode ver que o cor do fogo é diferente, né? É rosa porque tá nesse evento, né? Do KVK, mas geralmente se fosse ataque comum ia ser fogo, fogo normal, cor de fogo, laranja ou amarelo, mas isso aqui tá meio que avermelhado, né? Então esse aqui é os invasores, então vai aparecer assim mais ou menos desse jeito, né? Do reino 853, então ele veio aqui, né? Pra participar desse evento e fazer os ataques, então tem não só ele, mas também tem várias outras pessoas, né? Ó, agora deu! Ó! Então vamos lá! Deixa eu mostrar, pera um pouco! Ainda tenho quase... Então, vocês podem ver que minha conta principal, ele tá com escudo, né? Então vou colocar mais... Eu coloquei assim mais ou menos um escudo de uns... de 24 horas mais ou menos. Não, eu coloquei de 8, mas depois vou ficar renovando porque durante esse evento é de um dia, deixa eu até mostrar pra vocês. Esse KVK é de um dia, começou ontem na parte da noite e vai hoje até também no mesmo horário. Então deixa eu mostrar aqui. Cadê? É... Kingdom Clash. Então falta mais nove horas pra terminar. Então, ó, são esses três reinos que eles vão se degladiando, né? Então veio alguém do 853 pra nos atacar e a gente também, a gente vai visitando esses dois reinos pra... Pra... Como é que fala? Quem ganha assim tem isso aqui, ó. Hum... Olha o... Olha o quanto de... De... De gema que ganha, né? Então... São missões que geralmente eu não faço porque eu ainda tô fraco, né? E aqui, tipo, se eu tomar um ataque de um Castelo 25, já era, é game over, né? E olha que meus colegas também, que já são Castelo 25, eles tomaram um ataque, sim, de primeira e game over, né? Teve um cara que tava com vinte milhão de poder, aí ele falou que veio um cara com um bilhão de poder, atacou ele e... Tipo, game over, né? E outra... Outro detalhe que, se eu não me engano, esse KVK, se você tomar ataque e... E... Aqui você perde tropa mesmo, tá? Não tem essa de, tipo, é evento, aí depois que termina o evento, ressuscita. Não, não tem nada disso. Aqui você... É que nem você tivesse atacando alguém, assim, no modo normal, entendeu? Entendeu? Então, se você perdeu tropa aqui, é... É, já era. Você vai... Vão ficar todos no hospital, você vai ter que recuperar. Se morreu, morreu. Aí... Aí não tem outro jeito, né? Então... É uma coisa que geralmente eu não participo porque ainda tô fraco. E olha que... Mesmo o Castelo 25, os caras também tão apanhando. Então, meu, eu ainda no... No Castelo 23, eu não tenho nem chance. Assim, fora que eu também não faço tanta tropa, porque eu não tento fazer mais do que... A comida, assim, não... Não... Não aguente, né? O meu ainda tá no negativo, mas eu faço de um jeito que também não fique tão no negativo, né? Eu faço tropa o máximo que também comporta dentro dos abrigos, né? Então... É, eu faço desse jeito. Eu... Por isso que se vocês forem ver, pra mim, assim, eu não tenho um poder assim tão grande na minha conta principal. Era pra eu... Tá, assim, com uns 40 ou 50 milhão de poder. Mas aqui a minha conta principal ainda tá no 15 milhão, entendeu? E outra, eu já tô upando a minha conta principal pro Castelo 24. Então vai demorar mais ou menos 8 dias pra upar. Então... Já já ele vai tá no Castelo 24. Aí acho que vai demorar mais um mês pra... Né? Pra depois pular pra Castelo 25 e ali lá, tá? E o meu Castelo aqui, ele já tá no Castelo 21. Eu upei, né? Ele finalizou o upgrade hoje de manhã. Então não deu pra mostrar, né? Aqui no vídeo. Aí deixa eu mostrar aqui as novidades que nós tivemos comparado ao último vídeo. Ó, então ele já tá no Castelo 21, então eu vou ter que começar a fazer o mesmo ritual, né? Um... Upar todos os... Os... Os itens de farm, né? Pra leve 21. E outras construções aqui, né? Mas eu não tô conseguindo também fazer aqui as construções, por quê? Por causa do... Evento KvK, os filhos da mãe, eles atacam até trapa de farm. Então eu não tô coletando. Eu não tô coletando porque se eu colocar aqui, os caras vão direto assim pra... Pra... Pra ter kill, né? Então... Hoje assim, durante esse evento KvK, meu, você não pode fazer nada, né? Você não pode farmar. Aí você tem que deixar suas tropas sempre guardadas. E ficar renovando esse período aqui, entendeu? Então, por isso que sempre é bom você fazer sempre tropas que caiba num abrigo e que também caiba na enfermaria, tá? Eu tô com 78 mil. Quanto de tropa eu tenho? Tropa eu tenho... 81. Então eu vou ter que dar uma focada. Eu tô com 81 mil de tropa, mas o hospital comporta 78 mil. Então eu tenho que dar uma focada também na enfermaria. Então é coisa que eu preciso fazer, tá? Aí pra adiantar também eu coloquei esse Minas pra também ir upando, né? Aí se terminar já... Já é um... Menos coisas pra... De impeditivo. Então eu já consigo focar no workshop, né? E também no último vídeo eu também dei uma upada aqui nas minhas construções de farmer, mas também preciso dar uma focada neles também, tá? E também aqui nos casarão. Aqui também tá bem assim, ó. Level 10. Tá... Tá bem baixo. Então eu acho que... Do castelo 21, agora sim eu vou demorar um pouco mais, né? Ó, pra o pai, esse aqui é o castelo 21. Olha o tanto de recurso que precisa. 5 milhão, né? De madeira, pedra e 3 milhão de minério. É... Arroz assim é de boa, né? Mas 5 milhão não dá porque... Ó, deixa eu ver o quanto tem. Ó, de pedra, o máximo que eu consigo guardar é 2 milhão e 600. Madeira também. Então eu vou ter que dar uma mega upada nas minhas construções de farm. Então, a partir daqui você vai começar a usar bastante os recursos aqui, guardados aqui. Então, por isso que eu sempre digo aqui nas fases iniciais, você não ficar gastando esses recursos guardados aqui na mala. Porque a partir do castelo 20, 21, você vai começar a utilizar eles. Eu, por exemplo, quando eu... Na minha conta principal, quando eu fui pular do castelo 23 para 24, eu gastei assim... Um monte de recursos que estava aqui na mala. Acho que foi uns 4 ou 5 milhão, né? Que estava guardado que eu tive que gastar, né? Para poder pular de castelo, né? Aí que mais? Deixa eu mostrar assim os nossos familiares, né? Deixou... Nós destravamos o aquífero, né? Que no último vídeo não aparecia nem a pau. Então, para você fazer o par aqui no ginásio, né? Os familiares. Para você gerar os pactos, você sempre tem que colocar o set de familiar. Que é a caixa mítica. Aí eu fiz dois, né? Mas depois quando chega no level... Ué... Bom, se eu chegar no workshop 25, no castelo 25, eu já consigo destravar esse aqui, né? Então, eu vou colocar mais uma caixa mítica. Aí deixa eu colocar aqui o... Esse aqui, Spirit Mantle. Que também é para familiar. E esse aqui, que é o Ancestral Kilt. Esses são os itens que eu consigo assim, sem gastar dinheiro. Né? Mas também que dá um mega upgrade aqui no... No... Como é que fala? No... No familiar, né? Então vamos lá. É! Level Up! Eu vou treinar ele de novo. Aí eu ainda não tenho habilidade. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu colocar aqui os pactos. Ó, na verdade era para ser umas sete, oito horas, né? Mas já que eu usei aqui os kits de familiar... Ele reduz bastante o tempo, né? Para fazer o merge aqui dos pactos. Então é sempre bom quando você for fazer familiar, você coloca o set de familiar, tá? Aí vamos abrir aqui os pactos. Cara, não veio o aquífero. Ó, para evoluir o aquífero aqui ó, upgrade. Eu preciso de seis desse aqui para poder destravar o refresher. Que dá... Que é esse... Meu... Nenhum para esse negócio. Foca direto no refresher, né? Mas eu preciso de mais quatro cartas, né? Quatro medalhas do aquífero para colocar ele no adulto, né? Então se eu colocar ele no adulto eu já consigo destravar esse refresher. Que é esse aqui que ele vai me dar aqueles STA ou aqueles VIG, né? Em português, né? Então assim eu consigo upar muito mais, muito mais rápido os heróis. Então dessa vez não vai dar. Vou ter que juntar mais quatro medalhas aqui de familiar. Então no começo só foca nele, meu. Nem faz outra coisa, né? Então... É... Consegui destravar o aquífero, mas não dá para usar ainda o recurso aqui, né? O refresher. Mas se ele estiver disponível vai aparecer um ícone aqui na... Aqui um ícone aqui de dragãozinho. Aí você clica e você consegue usar a habilidade passiva. Na... É... Passiva, né? É isso. O que mais que eu ia falar? Eu não consigo farmar por causa do evento KVK. Que os caras também estão atacando direto. Então... Nem dá, né? O que mais? Opa. Acho que eu vou gastar os recursos. Vou fazer umas trocas na... Na árvore. Não, não. No navio. Nossa, não dá. Vamos ver o que que tem de bom. E também, outra... Os invasores eles fizeram uma limpa aqui nos monstros, meu. Não tem nenhum monstro para eu poder matar, velho. Não tem nenhum monstro level 1. Os caras estão matando tudo, meu. Ó... Não tem monstro nível 1. Eu vou ter que ir para o monstro nível 2, cara. Porque eu estou com a energia aqui quase sobrando. Olha, não tem nenhum monstro nível 1. Nível 1. Nível 1. Então, hoje eu vou ter que ir no monstro nível 2. Tem jeito não, velho. Então, vamos gastar. Para matar... Cadê? Acho que tinha um monstro lá embaixo. Saber Fang. Saber Fang. Será que tem o negócio salvo? Não, não tem. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Qual que é o... Saber Fang. Saber... 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 Bom, para matar o Saber Fang, você tem que colocar o... Incineradora. Esse aqui. O Mago. O Sapinho. Ah, e tem o... Tinha outro que tinha que destravar, que não tem aqui. A Prima Dona. Ah, no lugar eu vou colocar... Vou colocar... Vou colocar... Vou colocar... Vou colocar isso aqui. Mulher Gato. Opa. Dá para colocar em Morticon. Ah, beleza. Aí deixa eu colocar aqui o meu set. De caça. Que é armadura de ouro. Eu não comprei o set de caça ao monstro. E nem... Nem vogação porque é contra a secundária, né? Então... Só colocar esses dois itens de armadura de ouro. De Sagitário. Que eles são de set de caça. É o Monster Hunt. Dá alguma coisa, entendeu? Né? Então, são coisas que ajudam. Merrequinha, mas ajuda. Vai tirar tipo um por cento, será? Um por cento. Mas vamos ver o que que ele dá. Ó, não perde. Ele até que tá dando ótimos itens. Eu acho que eu vou... Vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu tô pensando em fazer um ataque único. Né? Porque... Mesmo eu fazendo vários ataques... Contínuos um por um. Não vai tirar muito. E o Gameplay também vai... Vocês vão me xingar, né? Então, o próximo acho que eu vou fazer o ataque único. Mas pra também ter experiência aqui de uma vez, né? Então, eu vou fazer o ataque único pra... Não torturar vocês. Então, eu vou colocar aqui. Ué? Só três ataques? Ah! Porque é level 2. Então, consome mais energia. Então, eu vou fazer um boost, né? De três ataques. Eu acho que eu vou aproveitar também. Da minha conta... Principal. Atacar também. Eu tô logado aqui no meu celular. Aí vocês vão ver. Eu vou colocar aqui no meu set de caça. Eu vou colocar... Qual que era? Incineradora. Prima dona. Aê! Vamos ver quanto de recurso a gente conseguiu. É... Alguma coisinha. Pô, esperava mais. O sapinho. O sapo. E o mago. Ó aqui. Já tô mandando aqui minha conta principal. Esse já tô com 7 de caça, né? Eu tava tirando quantos porcento? Deixa eu ver. Eu tirei o segundo ataque com bônus. Tirei 3,92. Vamos ver quanto é que minha conta principal tira. Deve tirar uns... Pelo menos uns 5%, sei lá. Minha conta principal. Minha conta principal. Minha conta principal. 3% velho. Caraca. Caraca. Esse da principal eu vou fazer ataques únicos. Né? Olha os caras atacando aqui o... O forte. Deixa eu mostrar. Aqui em cima tem o forte. Né? Os caras tão fazendo de tudo pra conquistar. Ó, o Tusk é o nosso coleguinha. Ó. Os caras invadiram. A gente também conseguiu invadir ontem. Né? Mas foi assim tipo... A gente invadiu, conseguiu o forte. Não deu nem 5 minutos. Aí choveu o ataque. Aí expulsaram a gente do forte, né? Então... Pra conquistar esse forte assim é bem... Bem complicado. E fora que quem domina esse reino é o QJ5. Então os caras são muito fortes. Realmente não dá pra bater a chinesada. Os caras são muito fortes. Né? O que mais? Ah, deixa eu colocar aqui minha conta. Aqui minha conta principal. Acho que eu vou atacar também, velho. Ah, eu vou... Vou gastar um aqui. Eu vou fazer mais um ataque. Trovão Aurora. Ataque! É, ataque conjunto aqui, né? A principal e a secundária. Mas esse aqui tá andando bem mais porque tem 7 de caçador. Nossa, sério, meu? 3,82? Mesmo com bônus? Curuio, velho. Deve tirar o quê? 2%? 1%? 1% ainda. Tira muito pouco, meu. Olha. Ó, esperava que... Desse presentes interessantes, mas... Não vi... Não vi assim tanta diferença matar... Monstro nível 2, não. Não vi muita diferença. Mas é isso. O que mais que eu ia fazer? Ah, vocês querem ver a batalha? Como é que é? Deixa eu ver. Vamos ver a batalha, como é que foi. Com certeza deve ter morrido, né? A incineradora já vai morrer. Vamos ver o que mais vai ser. É isso. Vamos ver. Um... 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 E aí tem que fazer o missão, mas ainda não desbloqueei, né? Morreu a prima dona, então logo logo os caras já vão morrer. Oh, meu pacote está morto. É, é isso. É que minha conta principal, né? Eu vou atacando com a minha conta principal, isso eu não vou torturar vocês. Mas é isso, de novidade, é que nós upamos aqui o castelo para level 25. Vou fazer todo o ritual, né, de upar todas as construções principais um por um, né, para level 21. Já que tem level 21, eu acho que destravo mais coisas aqui, ó. Se eu fazer o castelo 21, vai destravar esse aqui, familiar battle. Mas, para você colocar familiar em ataques, né? Mas, só que, isso aqui nem na minha conta principal eu destravei. Porque, pelo que me falaram, os familiares, eles têm que estar no nível ancião. Eu não tenho nenhum no nível ancião, no, como é que fala? Na minha conta principal. Porque, meu, familiar para evoluir é um saco, né? É coisa mais, mais, que o jogo colocou, meu, para você evoluir no ancião é impossível, demora muito. Eu já estou quase um mês na minha conta principal e ainda não peio essa droga do aquifero para nível ancião. Acho que está no level 48, né? Então, demora mesmo. E, familiar é assim, não traz tanta, tanto benefício não. É aquele, aquela merrequinha, por exemplo. Ó, tem um familiar que eu estou usando para, porque estava com comida baixa. É esse aqui, Terran Spike. Meu, eu, tipo, fui fazendo aqui a evolução desse negócio, pensando que ele ia me dar um bônus, assim, surpreendente. Que nada, meu. Ele só dá, tipo, vamos ver, ó. Arroz. Por exemplo, está 139. Aumenta 139 e aqui 800. Né? De, né? Desse aqui é merreca. Não faz muita diferença. Né? É coisa que com cinco soldados já, já, já acaba, né? Essa diferença que você consegue esse benefício com o familiar, né? Então, meu, só foca no aquifero, né? E depois de fazer o aquifero, já pula para o familiares nível 2. Que é aqui, né? Que você destrava aqui. Pesquisa. Familiar. Faz todos esses quatro, né? E depois você faz o pacto 2. Né? Ah, tem que... Ah, até 3, acho que tá. Então, você faz até 3, esse aqui. O bater nível 3, nível 3, nível 3. Esse aqui é bom você colocar no nível 10. Porque ele dá bônus, né? De experiência do familiar, do treinamento. Então, tenta focar nesse aqui, até nível 10. E depois, destrava o pacto 2. Que também tem familiares até que interessantes para você evoluir, tá? Mas, primeiro, só foca no... No... No aquifero, tá? Não faz outra coisa não, tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. O que mais que eu ia falar? Ah, ó. Nossa, deu quantos minutos de gameplay? Ah, deu uns 27 minutinhos, né? Então, é isso. Eu falei sobre o KVK, né? Que é a Kingdom vs Kingdom. Hoje, eu vou ficar o dia inteiro sem poder farmar. Então, eu não vou poder evoluir muitas das coisas. Também não vou nem acelerar, porque... Não, acho que acelerar ainda dá. Porque dá para, ao menos, fazer aqui de recurso. Quando pass Valentino vaiысac辺 e duas perceivedgin' Okay. Então, eu vou ficar o dia inteiro sem poder. Eventually, eu vou eu fazer aqui de passage... Então, eu vou colocar aqui de descansском. Então, eu vou deixar o dia todo. Então, eu vou deixar했어. E aí, eu vou deixar�ha. Amém. 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 O fogo é brilhante. O fogo é brilhante.